Aleluia Jesus 440 Irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém É a mulher Isso é uma peia retirada No batismo do que eu preciso de um pará Se eles caíram na boca dele Se no batismo você está na sepultura Se eu estando batizado O Ex do Seguro Lá no da Jardim Vai ver a fé do irmão da matice da família Pra reunir, vou dar O estado de meta serra O homem, a mulher E os filhos enterrou no buraco Foi de 30 dias O Jornal SBT informa o batismo da CCB aqui em Tiqueira, no Rio. Vamos cantar este hino com bastante alegria. Se você está sentindo algo que está movimentando o teu coração, eu não posso entrar no teu coração, eu não posso entrar no ímpio da tua alma. Se tem algum movimento no teu coração, é Deus por meio da palavra, querendo te oferecer uma vida melhor. Não dê crédito ao convite de Deus. Se você não vier, nós podemos sair das águas, certo que cumprimos a nossa missão. Todavia, se você não obedecer e pedirem conta da tua alma, ou pedirem, sem você obedecer as nossas mãos estão lavadas. Vamos cantar, irmãos. mas, não é? Não. Mas, sim, não. Não me parece, eu não sou, mas. Você não me parece, não é? De grande, cara. Como alegria cumprir a missão Lembra-te do Criador Embaixo do sol, tudo é da idade Recorre a Deus do formador Nos dias de fãs, vamos de amém Vamos de três, amém, Senhor Nos dias de fãs, vamos de amém Sempre com Deus que nos amou a Deus O Teu bem-o, bendito, amor e rosa, o bem, Lembra-nos do meu amor, Eu acho que o Deus está, O terra é forte, E corre a Deus o teu amor, a cidade da minha ascensão, Senhor. Senhor Jesus, que muda e segundo mundo, que a vida cheia de Deus, Esse milagre você não vê nem na igreja do Maldomiro. E adiar debaixo do céu, todo Deus é tome, devolva a Deus, o pecador. Hoje ele tira a fortidade, a merece salve o Senhor. Vamos encerrar, presta atenção no que eu vou falar, dois minutos, esses dias, no final de uma reunião para uma cidade, na cidade de Goiatuba, creio que alguém estava lá, o batismo à noite, na congregação central, e eu, naquele dia, tardezinha, numa guerra muito grande, eu perguntei para o irmão que estava comigo, eu falei, irmão, qual foi o maior batismo realizado na cidade de Goiatuba? E o irmão falou para mim, onze almas, eu chamo onze almas, eu morei a tardezinha e falei, Senhor, se Tu está comigo, se essa virtude que tomou esta lucidade era do céu, não pode batizar onze hoje, tem que ser mais de onze, Senhor. Aí fomos lá, irmão, no batismo, Deus chamou dezessete almas, uma virtude tomou nós, quando Deus chamou dezessete almas, eu nas águas, o ancião, presidindo, levantou um moreno bonito, uma bíblia na mão, um homem muito vistoso, falou com o irmão ancião e eu nas águas, observando, e daí a pouco, o ancião me chamou, falou, irmão, então, faz favor, eu encostei aqui no tanque, ele veio, falou, esse moço que falou comigo é pastor, pastor de uma igreja, esse moço foi em casa, há trinta dias me desafiar nas escrituras, provar que era bom na bíblia, mas Deus pegou ele aí na palavra e falou pra ele que a letra amada do Espírito me fica, ele veio falar pra mim agora que ele quer uma orientação, porque ele é pastor e quer saber acerca dele, o que que ele tem que fazer pra salvar, e eu digo azar, eu falei, irmão, falar pra ele que o que eu tenho que fazer é batizar e estornar ovelha, aí o irmão chamou ele novamente e falou, ó, o que você tem que fazer pra salvar a alma é batizar e estornar ovelha, porque no céu não tem vaga pra dois pastores, só tem pra um. Aí ele pediu pro irmão e falou assim, eu posso chamar minha esposa, que nós se dá muito bem, isso combina muito, eu posso conversar com ela, o irmão Eurípio falou, pode, eu nunca havia visto aquilo ali, até a princípio eu ignorei, levantou uma mulher bonita, com uma bíblia grande na mão, os dois se encontraram na frente do cúrpito e se abraçaram, eu fiquei observando aquilo ali, foi, mas que movimento é esse? Era do céu e eu não sabia, irmão. Conversaram um pouquinho, ela voltou pra lá, ele voltou pra trás, depois ele falou no ouvido dela, ela falou, ele pegou na mão dela, ela pegou na mão dele, os dois se beijaram na frente da igreja, Deus tomou aquela igreja e eu falei, senhor, que cena é essa? Deus falou, fique em paz. Ficaram dois minutos abraçados, se beijou, ele chorou aqui e ela chorou ali, quando se separaram, ela entrou no vestiário do sumo, ela entrou na mulher, na mulher, ele era pastor, ela era pastor, os dois virou ovelha daquela noite. Então nós estamos aqui, se tem mais alguém que sente de batizar, a oportunidade está aqui, se você não sente, nós podemos sair, serve do que cumprir uma missão, pode ir pra batizar o irmão, já batizou mais de um, estamos aqui, ainda nas águas, preso pelo amor atual. A gente fica dois minutos aqui, dois. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 A chama mais um hindo, se ninguém, quem não sai da água. Quinze! O hindo quinze! Quinze! Mais um hindo, se não vier ninguém, eu vou sair das águas, certo? Eu tenho que cumprir a missão, lava minhas mãos do teu sangue. Cristo meu mestre! Que o Senhor é que ele encontra da tua alma! Menino da Galileia! Eu não sabia, porque o céu descarece, ontem que foi anunciado. E vince, se você é sede combine, se não terminou, não vai sair das águas. Glória a Deus! Glória a Deus! São seus povos, Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. 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 Que isso Senhor? Que Deus. Amém. 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 Pimenta as águas, senhor Fez o miralho Essa aqui é com o vinho branco, senhor É a garapuça e a rapuzinha, senhor É só naia Mas é sempre debaixo dos palais, senhor É naia na rata na rata Não sei se eu posso mais, senhor É naia Mas já vai dar um novo cântico falar isso aqui É a garapuça de ouça Pois é Você é bem tatu que nós Pimenta as águas, senhor Pimenta as águas, senhor M between Pare Putacağım Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, 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 meu Irmão, Cristo te batizou em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lá, 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 lá. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Lá, lá, lá. Entende? Lá, lá. Vai ali procurar o celular durante o tempo. Dê o cuidado, cá. Preciso, dê o cuidado, dê o cuidado. Vai, mas vem. Currui, eu estou fazendo o cuidado, da minha filha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu fui batizado no Rio como foi batizado o Filho de Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Os irmãos de Rondonópolis Glória a Deus Não se perturbem pelo motivo de nós não chegarmos para congregar É importante o culto lá é, é importante a palavra é Mas é importante a salvação de lá é Meu Deus, glória a Deus, estamos juntos nessa missão Glória a Deus Glória a Deus Meu Deus, meu Deus Se eles festejam por um Imagina a festa como é que está por esses que Deus chamou Amém Amém.